Roberto Frejá, quando você lembra do seu amigo, do seu parceiro Cazuza, a primeira coisa que vem na tua cabeça o que é? Eu acho que as músicas maravilhosas que nós fizemos juntos, essa é a primeira coisa que eu me lembro. Agora a segunda, que eu não acho que seja menos importante, foram os momentos de convívio. Acho que era uma pessoa extremamente agradável de se conhecer, principalmente pra quem era amigo dele. E a gente riu muito, se divertiu muito e trocou muitas ideias muito legais, uma pessoa extremamente inteligente. Então, na verdade, a obra é o que fica, assim, da coisa mais permanente, vocês podem voltar e recorrer a ela. Mas eu acho que a amizade que a gente teve, o convívio que a gente teve durante tanto tempo, que a gente se divertiu muito, mesmo nos piores momentos, eu acho que isso foi uma coisa muito importante pra mim, né? Agora, eu acho que uma coisa que eu acho muito importante ressaltar na trajetória do Cazuza, ele teve um momento de muita coragem, momento em que ele assumiu a doença pro Brasil todo. Eu acho que ele mudou a cara da relação do Brasil com a AIDS. Ele é a pessoa que mudou essa relação. A AIDS poderia se tornar aquele câncer, aquela doença que ninguém falava o nome. E, na verdade, ele trouxe isso pra atona, a sociedade hoje convive com isso, com uma coisa real. E eu acho que isso é uma coisa que eu me orgulho muito, de ter um amigo que fez isso. Roberto Frejá e o Barão Vermelho, aqui no Domingão. Tributo a Cazuza! Lembrando também, obrigado Roberto Frejá, obrigado Barão Vermelho. Valeu! Olha aí, galera! Atenção que esse tributo a Cazuza tá aqui, ó, nesse disco. E aqui, todo mundo que tem a ver com ele. Barão Vermelho, Neymar do Grosso, Zélia Duncan, Sandra de Sá, Paulinho Mosca, Arnaldo Antônio, Engenheiro Dovaíma, porrada de artistas aqui no tributo a Cazuza. Agora, Cazuza, você viu aí, há pouco nós mostramos com o Luiz Melo o início da carreira. Quando ele estava super ligado ao Barão Vermelho e ao Roberto Frejá. Agora, o início da carreira solo. Tributo a Cazuza! Dia 7 agora, faz 10 anos da morte de Cazuza. De olho no telão do Domingão. O Rock in Rio marcou a última apresentação de Cazuza como integrante do Barão Vermelho. A partir de 85, ele começa a carreira solo. Foram apenas 5 anos de carreira, 5 anos de uma criatividade tão intensa, que o garoto que queria mudar o mundo, marcou sua passagem pela música brasileira com sucessos que já são história. O sexo, as drogas, o rock e principalmente a dor de cotovelo foram os grandes vícios do poeta. Com seu estilo brega chique, conseguiu traduzir nas mais lindas canções a angústia e a rebeldia de seu tempo. Cazuza não se contentava em apenas provar do cálice do prazer. Ele queria sempre entornar a garrafa. A história do mais importante poeta da recente história da música popular do Brasil, Cazuza. Nesses tópicos aí na voz de Luiz Melo. Na homenagem a Cazuza, especialmente para o Vagninho da Vila Maria, o Adilson Fernando Nunes, o Alenifer Ferrari, o Luiz Henrique de Itu, a Lília Estela Cidonivaldo de Cumbica, o Domingão Traz, ela que está a caminho dos primeiros postos das paradas de sucesso de todo o Brasil. Vem aí, Sandra Aguissa. Girando o palco do Domingão. De Pilares, 20 anos de carreira, essa fera, 13 CDs, 5 milhões de discos. O meu partido é o coração partido. E as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos perdidos. Os meus sonhos foram todos perdidos. Os meus inimigos estão no poder. E eu vou te ar, eu quero dar pra viver. E eu vou te ar, eu quero dar pra viver. E eu vou te ar, eu quero dar pra viver. Tá bonito. O meu partido é o coração partido. O meu partido é o coração partido. E eu vou te ar, eu quero dar pra viver. E eu vou te ar, eu quero dar pra viver. A porta para o artista Para nunca mais ver se sabe quem eu sou Oh, 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 saber quem eu sou E aquele garoto A porta ele mudou, mudou muita coisa Sabia, olha, ele não está em cima, ele não está em cima, não Ele não está em cima, ele não está em cima, não Viva Cazuza! Cazuza, segundo Sandra de Sá Autoral a galera Viva Cazuza! Incendiando o Domingão Eu quero que ele não está em cima, 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 eu quero que ele não está em Ideologia, eu quero matar ele. Ideologia, eu quero matar ele. Uma das vozes mais privilegiadas do Brasil, Sandra Aguissa. Obrigado, Costão. Sandra, na sua cabeça, o que vem, a primeira imagem que vem quando você lembra de Cazuza? Olha, a primeira coisa que vem na minha cabeça são os ensinamentos de Cazuza. Eu acho que mais do que ninguém ele fez por esse Brasil, ele fez por essa humanidade, por esse povo todo, e ensinou muito, como o Frejá falou agora há pouco, tanto não só a respeito da doença, mas como no social, no amor. Foi um cara que não tinha vergonha de falar no amor, de ser um cara romântico. E no rock'n'roll, mostrar que o rock'n'roll é romântico, uma pessoa dita, não sei, rebelde, sei lá o que passa na cabeça das pessoas, como era uma pessoa responsável por, não só por ele, eu fico nervosa demais. Mas ele era responsável não só por ele, mas acho que por todas essas cabezas que estão aqui, sabe, foi uma responsabilidade que ele levava sozinho nas costas dele e não reclamava, e não reclamava. Sabe, carregou esse peso todo e carrega até hoje. E a primeira coisa, e sempre me vem os ensinamentos de Cazuza, sempre de repente, quando eu vejo como as coisas de repente andam mal, eu lembro em Cazuza e me dá força pra continuar e pra de repente seguir os ensinamentos dele. Beijão pro João Araújo. Beijão pro João Araújo que faz o aniversário hoje. É, o João Araújo fazendo hoje, é, 92 anos o João Araújo fazendo hoje. São! Homem que inventou a gravadora no Brasil, é o João Araújo. Daqui a pouco tem a Xuxa desfilando no Morumbi, daqui a pouco tem Roberta Miranda, tem o Shaolin me engana. Tem ainda, quem sabe faz ao vivo, vídeo cacetada, desafio do Faustão. Tem ainda 6 e 15, você tem Copa Brasil semifinais, Atlético Mineiro enfrentando o São Paulo no Mineirão, Cleber Machado, Paulo Roberto Falcão, bola bola, Zé Roberto Wright, da Vila Belmiro, Santos e Cruzeiro. Aqui no Domingão, você que conhece um pouco mais da obra, da vida, do maior poeta da recente história da música brasileira, Agenor Miranda, o glorioso Cazuza. Luiz Melo mostra agora o momento em que, mais do que o profissional, o forte da pessoa, da coragem, da perseverança de Cazuza, apareceu. Pra que mentir, fingir que perdoe? Em fevereiro de 89, Cazuza foi o primeiro artista brasileiro a assumir publicamente que tinha AIDS. E passou o resto de seus dias tentando mudar a maneira preconceituosa como a sociedade via a doença. Que coincidência! Cazuza conquistou com sua arte o respeito da crítica, a adoração do público e, invertendo os papéis, se tornou ídolo de seus próprios ídolos. Costumava dizer que havia realizado todos os seus sonhos. Eu sempre sonhei pago, sem sonhar não dá. Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi o teu nome por amor E um cor de nome beija-flor Não responda nunca, meu amor Nunca Nunca Pra qualquer uma rua beija-flor Que só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor No tributo a Cazuza Dez anos da morte do maior poeta da recente história da música popular do Brasil Especialmente para o Fábio e a Patrícia Silva de Torino, na Itália A Daniela Dayana de Oneia e o Edmundo Moreira A Luciana e o Igor do Rio A família Matos de Mortugaba, Bahia Vem aí O maior espetáculo sobre Cazuza Direção geral, Rodrigo Pita Direção musical, Daniel Ribeiro Eles estiveram aqui e voltam agora Com um super popurri ao vivo Dos sucessos de Cazuza Tiago Amilcar, Rafael Felipe e Gustavo na banda Hoje eles estarão no Tom Brasil até no próximo domingo J. Vacker, Lulu, Skrobak Débora Reis, Vanessa Gerbelli A lindinha de Cravo e Rosa Cravo e a Rosa, é isso aí Fernando Prata, Rosana Pereira Bucasa Cambenguele e Daniel Ribeiro Casas de Cazuza Quem sabe faz ao vivo Poeta não morreu Foi ao inferno e voltou Conheceu os jardins do Eda e nos contou Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo Com seus moinhos de vento Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento Amanheceu Que vai mudar o mundo Com seus moinhos de vento Se você não pode ser forte Seja pelo menos humano Quando o papo e o seu rebanho chegar Não tem a pena Todo mundo é parecido Quando sente dor Mais luz e sol Mais luz e sol ao meio-dia Só quem está pronto Pro amor O poeta está vivo Com seus moinhos de vento Com seus moinhos de vento Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento Que vai mudar Que vai mudar o mundo Com seus moinhos Com seus moinhos de vento 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 O teu futuro é tu, amigoso Eu vejo dor, eu vejo dor No paraíso mirigoso Na palma da tua mão, ação Tenho o sonho, meu Deus, ah Mete balanço, meu amor Me abri de quando for embora Mais de 100 mil pessoas já viram Casas de Cazuza Não me convidaram Pra essa festa pobre Os homens armaram pra me convencer Apagar sem ver Toda essa droga Que já me malhada antes de eu nascer Não me perderam Nem um cigarro Fiquei na porta estacionado Chefe de nada O meu cartão de crédito é uma normalia Brasil, faça a tua cara Quero minimara Pra gente ficar assim Brasil, para o teu negócio Lá para o teu sócio Confie em mim Brasil, da fome dos índios Dos trânsitos, cientes das ruas Só delas promessas Mediando as ruas O pés dos cientes dos homens salvados Brasil, da fome dos índios Brasil, da fome dos índios Que olhe que a perda Peste o corpo E peste o subrinho Repete, que ama, que risco E chora, que salva Brasil, faça a tua cara Quero ver quem valha Que a gente fica assim Brasil, para o teu negócio O nome do teu sócio Confie em mim Vamos lá, galera A chora que a sua zona Me convence que o céu Faz tudo ficar infinito É E casualidão É pretensão de quem fica Escondido, fazendo fita Vamos lá Todo dia tem a hora da sessão Tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis Procurando vagar uma hora que outra ali Não vai e vem dos meus quadris Nadando com a corrente Só pra exercitar Todo o músculo que sente Me dê de presente o seu ris Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo deverá acordar O mundo deverá acordar O tempo não parar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Cacu, 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 Cacu. Mais de 100 mil pessoas já viram Casas e Cazuza Esta super ópera rock Com a direção do Rodrigo Pita Maravilha, galera Olha aí O Jay Vaca O Lulus Cobra É, só tem fera aqui, meu Débora Reis A Vanessa Djerbelli A Lindinha de O Cravo e a Rosa Fernando Prata Rosana Pereira O Bucasa Cabenguelê E mais Daniel Ribeiro Nesse CD E principalmente no espetáculo Que vai estar no Tom Brasil Até domingo que vem Maravilha, galera O maior espetáculo Segundo Lucinha e João Araújo Os Pais de Cazuza Em homenagem ao maior poeta Da recente história Da música brasileira Aproveitando pra você Que gostou com certeza Do Parão Vermelho Tá nesse disco aqui, ó Da gloriosa Sandra de Sá, Renatão Mostra pra galera aqui, ó Opa, tá vendo? Do Casas de Cazuza Até domingo que vem No Tom Brasil, aí Puto a Cazuza Como eu já mostrei aqui Pra comprar E simples Por telefone, meu 0800 70 70 100 26 0800 70 100 26 Você recebe na tua casa Ou pela internet www.somlivre.com.br Não foi ponto por nenhum Tá bom? Então Tudo isso você consegue na sua casa Comprando esses discos que você curtiu aqui Mais do que nunca Agradecendo a galera Girando o palco do Domingão Ah, manda girar logo, Simara Agradecendo a galera do Casas de Cazuza Eu lembro também que o Jai Vacker Jake Vacker, filho da Jane Boca Lançando o disco também aqui, ó Cheio de lançamento aqui no Domingão Maravilha, garoto Obrigado, garotos Daqui a pouquinho de volta o Domingão Na sua televisão Tem aí O glorioso internacional Shaolin Mingana Tem aí na Roberta Miranda Daqui a pouco o concurso Abandonado Que falava que mentiras sinceras o interessavam Procurava uma ideologia para viver Mas afirmava que enquanto houvesse burguesia Não haveria poesia Equilibrando-se na corda bamba Entre o desabafo A declaração de amor e a crítica social Ele pediu para o Brasil mostrar a sua cara E inventou um codinome Beija-flor Não haveria poesia Fingir que perdoou Tentar ficar amigos sem amor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa vida fica ainda mais tocou Só que tentar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Experdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre meus amigos, beija-flor Eu protegi seu nome por amor Em um cor de nome, beija-flor Não responda nunca, meu amor Pra qualquer um na rua, beija-flor Que só eu quem podia Dentro da tua orelha fria Dizer os segredos de líquido e fitador Você sonhava acordada Um jeito que não se tirou Prendia o soro e aguapo bom do amor Prendia o soro e aguapo bom do amor Prendia o soro e aguapo bom do amor Prendi a água do soro e a água do bom do amor Olha, Luiz, melodia é necessário. Eu quero melodia na veia. Obrigado. Eu sou fã de carteirinha. Continue. Com certeza. É linda essa gravação. Muitíssimo linda. Você sempre gostou dessa música? Primeiramente do compositor. Eu sempre gostei do meu camaradão, desde há muito tempo. E aconteceu de ser sucesso na minha voz, que foi uma surpresa para mim. Foi da trilha do dono do mundo, né? Exatamente isso. Era uma beleza. E esse CD? Fala desse CD para a gente, Luiz. Pois é, estou lançando esse CD, que saiu em setembro. É um CD acústico gravado ao vivo. E tive a felicidade de ser acompanhado por dois violonistas, guitarristas interessantíssimos. Um deles está até aqui presente, o Perinho Santana. Como é que o meu campeão vai lá? E o Renato Piau, né? E foi um disco. É um disco que eu canto. Música do Zé Kertz. Diz que fui por aí, né? Canto a música do meu pai, Maura. Canto Quase Fui Lhe Procurar, a música do Roberto Carlos. Quer dizer, a música... Tem Codinome Beija-Flor também. Codinome Beija-Flor também. Enfim, é um disco interessante pra caramba. Muito obrigado. Codinome Beija, muito obrigado. Valeu, obrigado a você. Prazer ter você aqui. Maravilha, obrigado. Tchau. Obrigado, viu? Obrigado. Prazer, né? Maravilha. Pois é. Cazuza era assim. Ele queria que o dia nascesse feliz. Sacudiu a galera com grandes sucessos entre eles. Bete Balanço. Vai, cara, né? Eu me perdo de estar Fantasiando em segredo O mundo aqui quer chegar O teu futuro é dum e dojo Eu lejo grana Meu beijo Ela é a popozuda, né? Para, para, para Deixa eu ver a popozuda aí Para, amigão Fica quieto, Pinto Cuidado que o Pinto se anima, hein, velho Esta fantasia, o que? É Bete Balanço? É, Zezé Balanço Zezé Balanço? É Por quê, hein? Se o Cazuza estivesse vivo É claro que ele tinha feito uma música só pra mim Imagino que música seria essa É tipo Barbosa, gostosa Ou Zezé Amané Tá amarrado, Miguel, é? Apresenta aí a matéria, vai Agora uma matéria muito especial Sobre os 10 anos sem Cazuza A vida parecia intensa Havia uma certa urgência Desorientada Pairando nos ares dos anos 80 Rasgando os céus Feito avião O barão vermelho Dava arrasantes No cenário rock'n'roll Brazuca No vocal Meio doce Meio rascantes Cazuza era a dose a mais Que todo mundo Tava afim Por um loucuras Becos, bares, retos E muitas esquinas O cotovelo doía E o coração sangrava canções Pra brindar todo o amor dessa vida A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou No canto de noite Cazuza, poeta atento Com o que de maldito Filtrava e aspirava Com sensibilidade crua O que havia de melhor E pior Daqueles tempos exagerados Que por você eu lavo tudo Carreira, dinheiro, cabudo Até nas coisas mais barranes Pra mim é tudo Nunca mais Vago na lua deserta Das pedras do arcoador Digo amor ao inimigo Enquanto um abrindo No peito do meu traidor Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor O amor era sagrado e profano E Cazuza queria o pão e o vinho E num próximo hotel De tudo poderia acontecer Enquanto a humanidade segue sua vocação sanguinária e violenta Premiando a natureza com desequilíbrio A visão da poesia nubla E não vê o perigo microscópico se alojando na carne O amor agora é risco de vida Não há ideologia Como poderia viver mais Cazuza? É, o mundo tava pequeno demais pra brigar seu gênio E em que o dia Eu não vou se arrago Eu quero mais viver Todo dia a insônia me convence que o céu Faz tudo ficar infinito E a solidão é a pretensão de quem fica Escondido fazendo o sal Todo dia vem a hora da sessão, coruja Só entende pela nota Bora, bora Estamos, meu bem, por um grito Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro a passar E a gente dormir Pro dia nascer feliz Mas é a vida que eu quis O mundo inteiro a passar E a gente dormir Outro dia é dito em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis Procura o mundo vai Uma aqui e a outra ali Vai vendo seus papis Voltando como corrente Só pra exercitar Todo músculo que sente Vai, 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 vai E ter de pretensão de quem fica Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro a passar E a gente dormir Quero ver? Com mim Pra quê? Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro a passar E a gente dormir Yeah! 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 É a vida que eu quis É a vida que eu quis